Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu fui guardar esse amor Que tem aqui me falar Como é que fui pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E se contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Essa é paixão Oi 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 Banda do deles, aqui o sucesso chega em primeiro lugar Essa música é boa Entre ser só teu amigo e não ser nada Prefiro ser do nada Onde é que eu fui guardar esse amor Que tem aqui, me fala Como é que fui pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E se encontrar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Que bom Onde é que eu sou Onde é que você que disser Onde é que você se Ferrari Onde é que você achou Ei gatinha, vamos pro forró do Zé Miguel Como morem na sacana A mais sacana do Brasil O lançamento E no forró do Zé Miguel Tem cachaça e mulher Só não entra quem não quer No forró do Zé Miguel No forró do Zé Miguel Tem cachaça e mulher Só não entra quem não quer No forró do Zé Miguel Bate o pé, vai, faz poeira, vai Vai pra frente e pra trás Bate o pé, vai, faz poeira, vai Vai pra frente e pra trás E no forró do Zé Miguel Tem cachaça e mulher Só não entra quem não quer No forró do Zé Miguel Tem cachaça e mulher Só não entra quem não quer No forró do Zé Miguel E no forró do Zé Miguel Tem cachaça e mulher Só não entra quem não quer No forró do Zé Miguel No forró do Zé Miguel Tem cachaça e mulher Só não entra quem não quer No forró do Zé Miguel Bate o pé, vai, faz poeira, vai Vai pra frente e pra trás Bate o pé, vai, faz poeira, vai Bate o pé, vai, faz poeira, vai Bate o pé, vai, faz poeira, vai Vai pra frente e pra trás E no forró do Zé Miguel Tem cachaça e mulher Só não entra quem não quer No forró do Zé Miguel No forró do Zé Miguel Tem cachaça e mulher Só não entra quem não quer No forró do Zé Miguel Vamos dançar, vamos dançar Esse é o forró do Zé Miguel Comore na sacana Bonde da pisadinha Este olhar nos olhos Fazer de tudo que bem eu quiser Não deixe nada pra depois Vamos resolver agora tudo entre nós dois Sem tempo a revolta Mas a indiferença acaba na cama Andava por cima de vez Mas no final de tudo a gente se ama A gente briga, separa, coração é vagabundo Pra ficar com você Vou a pé pra te ver nos quatro cantos deste mundo A gente briga, separa, coração é vagabundo Pra ficar com você Vou a pé pra te ver nos quatro cantos deste mundo Olha o sucesso nosso Olha o sucesso nosso aí E com o bote da pisadinha, menino Este olhar nos olhos Fazer de tudo que bem eu quiser Não deixe nada pra depois Vamos resolver agora tudo entre nós dois Sempre tem uma revolta Mas a indiferença acaba na cama Andava por cima de vez Mas no final de tudo a gente se ama A gente briga, separa, coração é vagabundo Pra ficar com você Vou a pé pra te ver nos quatro cantos deste mundo A gente briga, separa, coração é vagabundo Pra ficar com você Vou a pé pra te ver nos quatro cantos deste mundo A gente briga, separa, coração é vagabundo Pra ficar com você Vou a pé pra te ver nos quatro cantos deste mundo Forró Giga Só no pancadão Falou galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, pode chegar Vamos chamar esta galera pra dançar e curtir com nós Dança e Alex Simbora Fernandinho Sucesso novo volume 3 Se você quer dançar forró Vem dançar com nós Só no pancadão Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, pode chegar Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, vem farrear Liga o som no carro e bota o CD pra tocar Se alguém reclama, só aumenta mais um pouquinho Pega uma latinha e chama a gata pra dançar É só ficar curtindo e dançando agarradinho Eita, vem dançar porra com nós Sacode aí que o sol tá bom pra balançar Simbora, vem pra cá curtir meu som A noite inteira pode vir, vem farrear Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, pode chegar Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, vem farrear Pense no chão, pegado, vou de dançar aí, bebê Aô, forrózão Sucesso novo Atualize seu pendrive na banca do deles Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, pode vir, pode chegar Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, vem farrear Pega o som do carro e bota o CD pra tocar Se alguém reclama, só aumenta mais um pouquinho Pegou a latinha e chama a gata pra dançar Só fica curtindo e dançando agarradinho Eita, vem dançar forró com nós Sacode aí que o sol tá bom pra balançar Simbora, vem pra cá curtir meu som A noite inteira, pode vir, vem farrear Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, pode chegar Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, vem farrear Música 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 Olha essa menina aí Olha o paredão ligada aí Olha essa batida aí É o swing, pode chegar daí Olha essa menina aí Olha o paredão ligada aí Olha essa batida aí É o swing, pode chegar daí Alô Gasson, desce mais cabis Eu vou beber com essa menina o que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, a terceira já tá louca Dali a pouco tá tirando a roupa Alô Gasson, desce mais cabis Eu vou beber com essa menina o que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, a terceira já tá louca Dali a pouco tá tirando a roupa Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Que eu te pago mais covite Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Que eu te pago mais covite Olha essa menina aí, olha o faredão ligada aí Olha essa batida aí, é o swing, bó chegando aí Olha essa menina aí, olha o faredão ligada aí Olha essa batida aí, é o swing, bó chegando aí Olha o gassão, desce mais cabis Eu vou beber com essa menina, o que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, a terceira já tá louca Dali a pouco tá tirando a roupa Olha o gassão, desce mais cabis Eu vou beber com essa menina, o que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, a terceira já tá louca Dali a pouco tá tirando a roupa Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Eu te pago mais cabis Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Eu te pago mais cabis Forró giga, só no pancadão Puxa Portugal Sucesso não vem Essa é pra galera, toca nos paredões de som Volume 3 Ouvida boa, ouvida mais ou menos A onda agora é ser vaqueiro Quem joga o gol no chão, joga gatinha na cama Eu sou vaqueiro e raparigueiro Vem pra cá dançar forró Vem curtir a vibração Aqui o povo não tem dó Quando não tem balada, rola o churrascão Aqui não tem frescura Todo mundo se ajuda Um compra a cachaça, outro liga o paredão É claro, na playlist só toca a forrózão Forró roça é por demais Ninguém faz a placa, a gente faz Tomando a gelada e curtindo o som Isso sim é que é fizer o bom Forró roça é bom demais Ninguém faz a placa, a gente faz Tomando a gelada e curtindo o som Isso sim é que é fizer o bom Oh, sou pulmado É só no dois pra lá e no dois pra cá E no chiado da chinela Tchá, tchá, tchá Banca do Rio Aqui o sucesso chega em primeiro lugar Ouvida boa, ouvida mais ou menos A onda agora é ser vaqueiro E joga o bolo no chão Joga a gatinha na cama Eu sou vaqueiro e raparigueiro Vem pra cá dançar morró Vem curtir a vibração Aqui o povo não tem dó Quando não tem balada rola o churrascão Aqui não tem frescura Todo mundo se ajuda Um compra a cachaça Outro liga o paredão É claro na prelite Só toca a forrózão Forró roça é bom demais Ninguém faz a placa, a gente faz Tomando a gelada e curtindo o som Isso sim é que é friseiro bom Forró na roça é bom demais Ninguém faz a placa, a gente faz Tomando a gelada e curtindo o som Isso sim é que é friseiro bom Forró na roça é bom demais Ninguém faz a placa, a gente faz Tomando a gelada e curtindo o som Isso sim é que é friseiro bom Bonde, tá pisadinha! Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos rendendo no espírito Já foi mais feliz esse sujeito Ai, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher tanta essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a pessoa que não teve dor Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelho no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai, que casa fazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei Depois que eu plantei tanto amor Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó E sem dinheiro pra beber E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó E a pessoa que não teve dor João Vitor João Vitor do Paredão Simão Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô na pior A guitarrinha Olha, chegou a nova dança Que a mulherada se balança É pra tocar no paredão É a mais nova sensação Olha, chegou a nova dança Que a mulherada se balança É pra tocar no paredão E a galera vem dançar É lançamento É morena sacana A mais sacana do Brasil Bota pra tocar no paredão Meu brother Bora de gel, milha Paredão, caça, parra Olha, chegou a nova dança Que a mulherada se balança É pra tocar no paredão É a mais nova sensação Olha, chegou a nova dança Que a mulherada se balança Que a mulherada se balança É pra tocar no paredão E a guitarrinha da mulherada se balança E a guitarra é da morena sacana Eu sou da guitarrinha Agora prepara pra rebolar Agora prepara pra rebolar Vai, rebola, vai Rebola, 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 rebola E a guitarrinha, vai Eu sou da guitarrinha É o piseiro da mais sacana do Brasil Bora! Confunda não Só que a morena sacana Ah, hein? Swing Boys O original Oh, 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 oh Eita Swingon E vai, vai É Swing Boys Chegou na minha frente, tão de repente Procurando um retinho de me conquistar Virou minha cabeça, meu coração Tentou me seduzir, acho que não vai rolar Chegou na minha frente, tão de repente Procurando um retinho de me conquistar Virou minha cabeça, meu coração Tentou me seduzir, acho que não vai rolar Ela chega no seu carro importado E aumenta o som que agita Não sei se ela brinca comigo No supermode capa de revista Tem um jeito sim, me conquistou Que tocou em meu corpo, sentindo seu calor Burguesia tá na minha, que a galera vai dançar Rebola, rebola, sem parar Burguesia tá na minha, que a galera vai dançar Rebola, rebola, sem parar Burguesia tá na minha, que a galera vai dançar Rebola, rebola, sem parar Burguesia tá na minha, que a galera vai dançar Rebola, rebola, sem parar Atualize seu pendrive na banca sempre Chegou na minha frente, tão de repente Procurando um retinho de me conquistar Virou minha cabeça, meu coração Tentou me seduzir, acho que não vai rolar Chegou na minha frente, tão de repente Procurando um retinho de me conquistar Virou minha cabeça, meu coração Tentou me seduzir, acho que não vai rolar Ela chega no seu carro importado E aumenta o som que agita Não sei se ela brinca comigo Sou perma de capa de revista Tem um jeito simples que me conquistou Que tocou em meu corpo, sentindo seu calor Burguesia tá na minha que a galera vai dançar Rebola, rebola, sem parar Burguesia tá na minha que a galera vai dançar Rebola, rebola, sem parar Burguesia tá na minha que a galera vai dançar Rebola, rebola, sem parar Burguesia tá na minha que a galera vai dançar Rebola, rebola, sem parar Ei, ei, Swing Boys, ao vivo! Bora gravar mais sucesso Simbora Forra Giga, só no Pancana Sucesso não Mais uma pra galera tocar nos paredões de som Sucesso Forra Giga Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Os meus amigos chamam pro bar E ela começa a pirraçar Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Meus amigos chamam pro bar E ela começa a pirraçar Então eu vou com a galera e começo a beber Com ela na minha cola o que é que eu vou fazer? O jeito então é sair de fininho Fazer o que? Só vou curtir o corrozinho Deixa, 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 deixa eu beber Deixa, deixa, deixa a mulher do seu bebê Deixa, deixa, deixa eu beber 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 Deixa, deixa, deixa a mulher do seu bebê Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa eu beber até amanhecer Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Os meus amigos chamam pro bar E ela começa a pirraçar Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Os meus amigos chamam pro bar E ela começa a pirraçar Então eu vou com a galera e começo a beber Com ela na minha cola o que é que eu vou fazer? O jeito então é sair de fininho Fazer o que? Só vou curtir um forrozinho Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa a mulher e deixa eu beber Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa eu beber Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa a mulher e deixa eu beber Deixa, deixa, 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 deixa a mulher e deixa eu beber Deixa, deixa, 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 deixa eu beber Onde? Dá pisadinha! Toca aí rádio, ativa FM, fora damas da farra, a diferença é enorme Eu já tô vendo, para a novinha descendo, eu já tô vendo, para a novinha descendo Vai descendo, vai descendo, vai, para a novinha descendo Vai descendo, vai descendo, vai, para a novinha descendo E hoje eu vou chegar chegando, velha de se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar Som de potina, na rua com potina Certeza que hoje tem ninguém, aqui é de ninguém Vou com bugia, depois da tequila Liga o som do carro, e eu vou me agradecer Eu já tô vendo, para a novinha descendo E hoje eu vou chegar chegando, velha de se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar Som de bozina, na rua com potina Certeza que hoje tem ninguém, aqui é de ninguém Vou com bugia, depois da tequila Liga o som do carro, e eu vou me agradecer Eu já tô vendo, para a novinha descendo Eu já tô vendo, para a novinha descendo Vai descendo, vai descendo, vai Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa More na sacana Alô, DJ Gustavo, São Francisco, Maranhão Alô, Jonathan Caldores, Banca do Temes Já começo te dizendo Eu sei que fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Vamos ver, esqueceu o passado Eu sei que confiou em mim Eu só te dei decepção Não desligue, por favor, escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que está com outro Fico daqui com essa agonia Pego sono e viro na cama Ai meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Que hoje sou outra pessoa Largue tudo e vem ficar comigo Que eu te aceito numa boa E quem ama perdoa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Alô, meu parceiro Jairão Cabelos Bainha Cedês DJ Marcos Ferraz Já começo te dizendo Eu sei que fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Mas aprendi com os erros Vamos ver, esqueceu o passado Eu sei que confiou em mim Eu só te dei decepção Não desligue, por favor, escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que está com outro Fico daqui com essa agonia Pego sono e viro na cama Ai meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Que hoje sou outra pessoa Largue tudo e vem ficar comigo Que eu te aceito numa boa E quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Opa! Suborhéus! Rasga essa metaleira! Vai, vai, vai Mas se você ver produzido Por crimes, produções Vai se preparando pra tomar uma envelada Chama as amigas, tô passando na sua casa O meu bangalô na praia já foi reservado Com frizz abastecido de champanhe Portada, a gente vai beber E se brilhar a certeza Todo mundo louco subindo em cima da mesa E as gatas tomando banho de cerveja Faltando juízo e sobrando safadeza O sol nascendo, nós bebendo E elas pedindo mais Papai, aqui tá demais Papai, aqui tá demais Que farra louca Já beijei na boca e tô querendo mais Papai, aqui tá demais Papai, aqui tá demais O sol nascendo, nós bebendo E elas pedindo mais Papai, aqui tá demais Papai, aqui tá demais Que farra louca Já beijei na boca e tô querendo mais Papai, aqui tá demais Papai, aqui tá demais Vai se preparando pra tomar uma gelada Chama as amigas, tô passando na sua casa O meu bangalô na praia já foi reservado O frio desabatecido de champanhe Portada a gente vai beber, sempre agar a certeza Todo mundo louco subindo em cima da mesa E as gata tomando banho de cerveja Faltando juízes, sobrando safadeza E só nascendo, nós bebendo e elas pedindo mais Papai, aqui tá demais, papai, aqui tá demais Que parra louca, já beijei na boca e tô querendo mais Papai, aqui tá demais, papai, aqui tá demais E só nascendo, nós bebendo e elas pedindo mais Papai, aqui tá demais, papai, aqui tá demais Que parra louca, já beijei na boca e tô querendo mais Papai, aqui tá demais, papai, aqui tá demais Simbora! Sem bebê santinha, bebendo é danadinha Desce danadinha, desce danadinha Desce danadinha, desce danadinha Desce danadinha, desce danadinha Vamos balançar, vamos balançar Jovelo no paredão E aí, bora beber Manhã não deixa não, pai, não deixa não Então tá bom, bora dançar Manhã não deixa não, pai, não deixa não Mas o tempo passou Mas o tempo passou E a Ana não resistiu Tem umas amigas bebendo Todos já ficam querendo Mas toda uma das, a máscara caiu Sem bebê santinha, bebendo é danadinha Desce danadinha, desce danadinha Desce danadinha, desce danadinha E vem com o bom de vinho E aí, bora beber? Manhã não deixa não, banho não deixa não Então tá bom, bora dançar, vem Manhã não deixa não, banho não deixa não Mas o tempo passou e ela não resistiu Viu as amigas bebendo, logo já ficou querendo Bastou uma dose e a máscara cai E sem beber, santinha bebendo é danadinha Sem beber, santinha bebendo é danadinha Desce danadinha, sobe danadinha Desce danadinha, sobe danadinha E sem beber, santinha bebendo é danadinha E sem beber, santinha bebendo é danadinha Desce danadinha, sobe danadinha Desce danadinha, sobe danadinha Sem beber, santinha Bebendo é danadinha Sem beber, é danadinha Desce danadinha, sobe danadinha Eu disse desce danadinha, sobe danadinha Desce danadinha, sobe danadinha Sobe danadinha Pra você, sou a palavra mais suja de sua boca A decepção é forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar Pra você, sou simplesmente um atraso em sua vida Um caminho sem volta, um beco sem saída Alguém que você nunca sonhou encontrar Mas não vê quanto eu te amo assim do meu jeito Insiste em chegar a fim nas meus defeitos Não vê o que aguento só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista E na traça para o covarde egoísta É isso que eu escuto de você Pra você, sou a palavra mais suja de sua boca Sou a decepção é forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar É pra você, sou simplesmente um atraso em sua vida Um caminho sem volta, um beco sem saída Alguém que você nunca sonhou encontrar Mas não vê quanto eu te amo assim do meu jeito Insiste em chegar a fim nas meus defeitos Não vê o que aguento só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista E na traça para o covarde egoísta É isso que eu escuto de você Mas não vê quanto eu te amo assim do meu jeito Insiste em chegar a fim nas meus defeitos Não vê o que aguento só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista E na traça para o covarde egoísta É isso que eu escuto de você Olha o sucesso Olha o sucesso More na sacana A mais sacana do Brasil Alô Maxwell, paredão Transmax Toca aí Quando o DJ é bom Solte o som Solte o som e bota o povo pra dançar E o clima fica bom Aumente o som Aumente o som Quero ver tu balançar Quando o DJ é bom Solte o som Solte o som e bota o povo pra dançar E o clima fica bom Aumente o som Aumente o som Quero ver tu balançar Eu sou DJ A minha vida é anoitada Viajo, vou pra balada Faço som pra multidão E a galera já tá toda se ligando É more na sacana Pra tocar no paredão Eu sou DJ A minha vida é anoitada Viajo, vou pra balada Faço som pra multidão E a galera já tá toda se ligando É more na sacana Pra tocar no paredão Quando o DJ é bom Solte o som Solte o som e bota o povo pra dançar E o clima fica bom Aumente o som Aumente o som Quero ver tu balançar Quando o DJ é bom Solte o som Solte o som e bota o povo pra dançar E o clima fica bom Aumente o som Aumente o som Quero ver tu balançar Abraço especial e parceiro DJ William Maredão, caça, barra Eu sou DJ A minha vida é anoitada Viajo, vou pra balada Faço som pra multidão E a galera já tá toda se ligando É more na sacana Pra tocar no paredão Eu sou DJ A minha vida é anoitada Viajo, vou pra balada Faço som pra multidão E a galera já tá toda se ligando É more na sacana Pra tocar no paredão Quando o DJ é bom Solte o som Solte o som e bota o povo pra dançar E o clima fica bom Aumente o som Aumente o som Quero ver tu balançar Quando o DJ é bom Solte o som Solte o som e bota o povo pra dançar E o clima fica bom Aumente o som Aumente o som Quero ver tu balançar Quando o DJ é bom Solte o som Solte o som e bota o povo pra dançar E o clima fica bom Aumente o som Aumente o som Quero ver tu balançar Quando o DJ é bom Solte o som Solte o som e bota o povo pra dançar E o clima fica bom Aumente o som Aumente o som Quero ver tu balançar Música Oi, simbora gravar mais um Apaixonada Oi, paixão Eu estou apaixonado E não preciso esconder Estou sofrendo o tempo inteiro Com essa falta de você Eu fico a noite acordado Já não sei o que é dormir É um sofrimento o tempo inteiro Sem você aqui Mas é verão Só me lembro dela Mas é verão É assim também na primavera Mas é verão Só me lembro dela Mas é verão É assim também na primavera Sucesso da banca do Dênis Errei Swig Boys Ao vivo Original Eu estou apaixonado Não preciso esconder Estou sofrendo o tempo inteiro Com essa falta de você Eu fico a noite acordado Já não sei o que é dormir É sofrimento o tempo inteiro Sem você aqui Mas é verão Só me lembro dela Mas é verão É assim também na primavera Mas é verão Só me lembro dela Mas é verão É assim também na primavera Mas é verão É assim também na primavera É assim também na primavera No rádio eu toco aquela canção E faz lembrar você minha paixão Faz dois juntos apaixonados Viver um amor inexplicável De repente foi embora e deixou Lembrança de um lindo romance Será se isso é brincadeira Eu quero ter você assim pra vida inteira Eu só quero que tu saiba Que eu nasci pra te amar E que nunca deixarei de te amar A dor que eu estou sentindo Só me faz reconhecer Só me faz reconhecer o quanto eu amo você Tô sozinho sem você Sem você É a razão do meu viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Só me faz reconhecer o quanto eu estou sentindo Viver um amor inexplicável De repente foi reconhecer o quanto eu amo você De repente foi embora e deixou Lembrança de um lindo romance Será se isso é brincadeira Eu quero ter você assim pra vida inteira Eu só quero ter você assim pra vida inteira Eu só quero que tu saiba Que eu nasci pra te amar E que nunca deixarei de te amar A dor que eu estou sentindo Só me faz reconhecer o quanto eu estou sentindo Só me faz reconhecer o quanto eu amo você Tô sozinho sem você Sem você não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Tô sozinho sem você Sem você não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Tô sozinho sem você Sem você não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Tô sozinho sem você Sem você não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Não suporto essa dor É você meu grande amor Tô sozinho sem você Sem você não sei viver Você morava no meu coração E o tempo inteiro você mexava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da recepção E você foi na minha vida A pior inquilina Você foi a minha vida A pior inquilina Rádio Show FM Pelos Chumadas Alô Dão Cabelos Você morava no meu coração E o tempo inteiro você mexava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da recepção E você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina Olha o sucesso com morena sacana Sexta e o nove na balada Fui passando a sair de casa Meus amigos sabem que eu não nego um open bar Me deu uma lina de Deus me livre Ela me achar Tudo arquitetado pode beijar sem batom Mesa sempre nova no escurinho vai dar bom Já tava no clima quase que me apaixonando Minha perna gelou O celular tava vibrando Deu pior A casa caiu A polícia tá chegando A mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Fugiu do flagrante Manda um cheque lá de casa A polícia tá chegando Minha mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Fugiu do flagrante Manda um cheque lá de casa Esse é o swingado mais gostoso do Brasil Morena sacana Sexta e o nhoque na balada Fui passando a sair de casa Meus amigos sabem que eu não nego um open bar Me deu uma lina de Deus me livre Ela me achar Tudo arquitetado pode beijar sem batom Mesa sempre nova no escurinho vai dar bom Já tava no clima quase que me apaixonando Minha perna gelou O celular tava vibrando Deu pior A casa caiu A polícia tá chegando A mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Fugiu do flagrante Manda um cheque lá de casa A polícia tá chegando A mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Fugiu do flagrante Manda um cheque lá de casa Toca no paredão Toca no paredão Vai, vai. Vai, é de ladinho, o guitarrista tá, é de ladinho, bora de ladinho, vai, a mulherada tá dançando, vai, é de ladinho, é de ladinho, a guitarrista tá tocando, é de ladinho, todo mundo de ladinho. Vai, vai. 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 O guitarrista tá cantando, é de ladinho, 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 bora pra atorar de mão. Vai, vai. Como é que é? É de ladinho. A mulherada gosta, ó. Vanderinho. Vamos dançar comigo assim, ó. Simbora, simbora, simbora! Cair na água, capimwara, e lá vem bala, rica o pé, rica o pé. Vanderinho. Valeu, jipinho do forró É nóis, véi Tamo junto, parceiro É jipinho do forró É o Will Vai Forró Giga, só no pancadão Forró Giga ao vivo Versos e canções de amor Faz lembrar tanta coisa Que o passado apagou E aí eu pergunto Por que ainda eu não te esqueci Se é porque sei que você Também se lembra de mim Por que se vai? Por que não vem? Vê se para com essa má E que me quer também Quando a gente se encontra Me sinto num deserto Por que só existe E você pra se amar Mas quando estamos longe É uma tristeza constante Em você eu não paro de pensar Em você eu não paro de pensar Em você eu não paro de pensar Princesa Princesa Sinto tanto sua falta Princesa Estou sofrendo demais Princesa Volta aqui pra nossa casa Por favor Por favor Meu amor Meu amor E essa é pra voer É tudo feito hein Mais uma Estúdio Imagem interativa Sucesso Banca do Dine Aqui o sucesso chega em primeiro lugar Versos e canções de amor Pois lembra tanta coisa Que o passado apagou E aí eu pergunto Por que ainda eu não te esqueci Se é porque eu sei que você Também se lembra de mim Por que se vai Por que não vem E se para com essa má Sei que me quer também E quando a gente se encontra Me sinto num deserto Por que só existe Eu e você pra se amar Mas quando estou longe É uma tristeza constante Em você eu não paro de pensar Em você eu não paro de pensar Em você eu não paro de pensar Princesa Sinto tanto sua falta Princesa Estou sofrendo demais Princesa Volta aqui pra nossa casa Por favor Por favor Princesa Sinto tanto sua falta Princesa Estou sofrendo demais Estou sofrendo demais Princesa Estou sofrendo demais Volta aqui pra nossa casa Por favor Por favor Por favor Meu amor Bunde da pisadinha Pisadinha Eu vou fazer uma serinada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serinada Eu vou fazer uma serinada Eu vou fazer uma serinada Só pra te ver dançar pelada Joga o rabetão no chão 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 Vai, vai 13 de junho da firme Peluxo Motas Guarantão Cabelos Usos Canibals Mas tu tá tão, tão linda com esse teu bundão Tô chonadão, tão, tão, com esse rabetão Mas tu tá tão, tão linda com esse teu bundão Tô chonadão, tão, tão Eu vou fazer uma serinada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serinada Só pra te ver dançar pelada Dô rabetão, então, joga o rabetão no chão Joga o rabetão no chão Joga o rabetão no chão Tô chonadão, tão, tão, e nesse rabetão Joga o rabetão no chão Puxa meu batera digital Vai, balança pro papai Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo Descendo, descendo Joga no swing da morena! É a mais sacana do Brasil! Bora! Coneza tá gritando grave e empurrando tudo O médium estalando o pancadão é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se agarra na qualidade do som do pancadão E nesse reggaeton a gata vira e vem pra pista Vem priorizada, ela só quer curtir a vida Toda suadinha, ela não para de dançar Vai hipnotizando e vai fazer o que mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando Todo mundo com morena é sacana, vai! Descendo, descendo Descendo e obedecendo Descendo, descendo Descendo e obedecendo Descendo, vai! Descendo, descendo e obedecendo Descendo, descendo Isso aqui é morena sacana! Bota pra tocar no paredão, meu brother! Coneza tá gritando grave e empurrando tudo O médium estalando o pancadão é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se agarra na qualidade do som do pancadão E nesse reggaeton a gata vira e vem pra pista Livre, ouro e salta, ela só quer curtir a vida Toda suadinha, ela não para de dançar Vai hipnotizando e vai fazer o que mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Vai, vai, vai! Descendo, descendo Descendo e obedecendo Descendo, descendo Descendo Oh, coisa boa, vai! Descendo, descendo Descendo e obedecendo Descendo, descendo Confunda não! A mais sacana do Brasil Descendo, descendo 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 Legenda por Sônia Ruberti